Há aquele anúncio da Rádio Comercial, que vem, gosto em particular daquela parte em que vem o moço e que diz, gosto da energia, daquela coisa que diz e só. Eu também tenho um, eu gosto particularmente da Antena 3, gosto de ouvir o Manel Cardoso, é conhecido precisamente no espaço em que eu cruzo A5 e precisamente que eu consigo ouvi-lo e dou umas gargalhadas e tal e me divirto. E depois não ouço muitos anúncios, não, não, pronto, e prefiro, e prefiro. Pronto, cada um ouve o que gosta, é como cada um leva onde quer. Tchau.